Olá, seja bem-vindo ao canal Inglês em alguns minutos. O meu nome é Ana, muito obrigada por estar aqui vendo este vídeo. No vídeo de hoje eu tenho mais um texto da série Aprender Inglês com Textos e Diálogos e o vídeo vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou deixar o áudio aqui em inglês para você ouvir, praticar o seu listening, tentar compreender. Quando o áudio acabar eu vou trazer a transcrição em inglês, realizar a leitura, tradução e explicação, ok? Então se concentre e até daqui a pouco. Oh, yeah. Thanks. I forgot to do that last month and the boss went crazy. What do you mean? She was really angry. She was shouting at me and screaming, you know? She was horrible to me. Well, a silly mistake can cost a company lots of money. What are you saying? Nothing. What I'm trying to say is you made a little mistake, but it meant the company lost money. That's why the boss was really angry. Conversation 2. Mr. Smith, can you help me with this new software? Yes, of course. Just click on the blue button to start. Then go into the main menu and select Register. Does that make sense? OK. I click on the blue button, select Register, and then it starts. Is that right? No, sorry. Let me start again. Click the blue button to start, then go into the main menu, and then select Register. OK. Got it. Thanks. Olá novamente. Eu já estou com a transcrição em inglês do áudio que você acabou de ouvir. Então, olha só. Conversation 1. So, did you call Pete about confirming the delivery? You mean the date of the delivery? Yes. And then you need to enter the delivery date into the spreadsheet. Here. See what I mean? Oh, yeah. Thanks. Thanks. I forgot to do that last month, and the boss went crazy. What do you mean? She was really angry. She was shouting at me and screaming, you know? She was horrible to me. Well, a silly mistake can cost a company lots of money. What are you saying? Nothing. What I'm trying to say is you made a little mistake, but it meant the company lost money. That's why the boss was really angry. Conversation 2. So, Mr. Smith, can you help me with this new software? Yes, of course. Just click on the blue button to start, then go into the main menu and select register. Does that make sense? Very good. Então, a gente tem duas conversas, né? Primeira, conversation 1. Conversa 1. So, so, so. Então, né? So, did you call Pete about confirming the delivery? So, né? A gente pode utilizar para introduzir assuntos. Então, so. Então, did you call Pete about confirming the delivery? Did you call? Call vem de chamar, ligar. Did, aqui a gente tem um auxiliar, né? Para formar frases interrogativas ou negativas no simple past, que é o passado simples. Então, did you call? O did, ele serve aqui para modificar o verbo call. Call, ligar. Did you call? Você ligou. Pete, então você ligou para o Pete. About, sobre, né? About tem a ver com sobre. Confirming, confirmar the delivery. Delivery é entrega, né? E confirming aqui, vem do verbo confirm, que é confirmar. Tá com ing, porque ele se torna objeto, né? Você ligou para o Pete sobre esse assunto aqui. Qual assunto? Confirmar a entrega. Delivery, entrega. Então, did you call Pete about confirming the delivery? Então, você ligou para o Pete sobre confirmar a entrega? You mean the date of the delivery? You mean the date of the delivery? E o mean, então você quer dizer mean, tem a ver com significado, querer dizer. E o mean, ah, não tinha que ter um do aqui para formar a interrogação? Tinha, né? Se a gente fosse olhar a regra gramatical do do e o mean, ok? Mas é aquilo, né? Em conversas mais corriqueiras, cotidianas, nem sempre as pessoas seguem as regras aí 100% perfeitamente. Igual no português ou em qualquer outro idioma. Então, you mean, você quer dizer the date, the date, mean, tem muito a ver com isso, tá? Querer dizer, ter a intenção, né? De algo, se referir também pode ser. Então, you mean the date of the delivery? Você quer dizer a data da entrega, né? De a entrega, da entrega. Então, and then, e então, né? Then, então, then é um sequenciador. Indica a sequência. E então, e depois, you need, você precisa, need, verbo precisar, to enter, ou enter, enter, é você da entrada, né? The delivery date, da data da entrega, a into, dentro. Qual a diferença do in e do into, né? Quando os dois indicam dentro. O into passa a ideia de ação. Entrar, né? Passando essa ideia de ação. Então, e então, você precisa, enter, enter, ou enter, fazer essa entrada da data de entrega dentro da planilha. Spreadsheet é planilha. E então, você precisa, né, fazer a entrada da data da entrega na planilha, se a gente fosse traduzir mais literalmente. Mas, e então, você precisa, né, colocar essa data de entrega na planilha. Here, a key. Here, a key. See what I mean? See what I mean? Então, see, verbo ver, what, o que I mean? Eu quero dizer. Então, see what I mean? Do you see what I mean? Tá vendo o que eu quero dizer? Tá me entendendo? Você compreende o que eu quero dizer, né? Ver o que eu quero dizer. Oh yeah, thanks. Oh yeah, yes, I will sing. Thanks, obrigada. I forgot to do that last month and the boss went crazy. I forgot, forgot é o passado de forget. Forget, esquecer. I forgot, eu esqueci. To do that, de fazer isso, né? O that fazendo referência ao que foi dito anteriormente. Então, eu me esqueci de fazer isso. Last month, last. Vem de último, passado, né? Last month. Month, mês. Então, eu me esqueci de fazer isso. Last month. No último mês, no mês passado. And the boss went crazy. And the boss. E eu sei que é chefe, mulher, por causa daqui do x, tá? Então, eu já vou falar e a chefe. Se eu não tivesse esse x, não teria como eu saber se era chefe, homem ou mulher, né? Porque não tem o gênero. Mas como eu já tenho o x aqui, aí eu já sei que é a chefe. Então, when the boss e a chefe went crazy. O que é que acontece? Go crazy é enlouquecer. Então, went crazy. Went é o passado de go. Então, went crazy enlouqueceu. Now, crazy vem de louca. Um louco, né? Então, when the boss went crazy e a chefe enlouqueceu. What do you mean? What do you mean? Então, what do you mean? What do you mean? Né? What do you mean? What do you mean? O que ou qual, né? What? O que ou qual, do you mean? Olha lá o mean. Lembra do mean? Querer dizer, se referir, ter a intenção, significar. What do you mean? O que você quer dizer? Ao que você se refere, né? Como assim? What do you mean? O que é que você quer dizer com isso? She was really angry. She was really angry. Então, angry, com raiva, nervoso, né? Really, realmente, muito, was, passado do verbo be. Então, she was really angry. Ela ficou com muita raiva. Ela ficou realmente nervosa. Ela ficou com muita raiva. Esse angry, quando eu falo nervoso, é nervoso de raiva, tá? Não é nervoso de ansioso, preocupado. Esse é nervous. Esse angry aqui é nervoso de raiva. Então, she was really angry. Ela ficou com muita raiva. Ela ficou muito nervosa. She was shouting at me and screaming, you know? She was shouting at me and screaming, you know? Agora, olha que interessante. Shout e scream. Ambos, né? Essas duas palavrinhas aqui, ó. Scream e shout são gritar. E ainda a gente tem o iel, que também é gritar. Shout é um gritar de um jeito mais neutro, né? Quando você grita alguém e alguém esqueceu alguma coisa, você grita pra pessoa te escutar. Quando você, sei lá, dá um grito de uma forma mais neutra. O scream seria esse gritar aí de uma forma mais angustiada, mais sofrida, mais emocionada, naquele berro, assim. Já o shout, um grito mais neutro de elevar a voz. Então, she was shouting at me. Ela estava gritando comigo, não, at me. She was shouting at me. O was aí passado do verbo be. Então, she was shouting at me. Ela estava gritando comigo. And screaming. E gritando, né? Vai ficar dois gritar na mesma frase. Mas aí, acho que deu pra entender. O primeiro shout seria aquele grito mais neutro. E o screaming, um grito aí de maneira mais sofrida, né? E uma emoção maior no screaming, tá? Então, ela estava gritando comigo. Talvez aquela começou a elevar a voz. E aí, ela começou a gritar, a berrar, né? Ali, com muita raiva. Ou muito nervosa, né? E com a emoção mais forte. You know. Você sabe, tá? Então, you know. Você sabe. She was horrible to me. She was horrible to me. Ela foi horrível comigo, né? Horrible. Horrível. She was horrible to me. Ela foi horrível comigo. Olha o azeio passado do verbo be. While a silly mistake can cost a company lots of money. While, bem. While, bem. A silly mistake. Silly vem de bobo. Silly, bobo. Mistake, erro. Então, a silly mistake. Um erro bobo, certo? Mistake, erro. Silly, bobo. Então, a silly mistake. Um erro bobo. Can, pode, né? Can, o verbo modal. Poder, no sentido de possibilidade, capacidade, habilidade, permissão. Então, um erro bobo pode cost, custar a company, né? A companhia pode custar para uma companhia lots of money. Lots of, muitos. Só que vai ser muito, né? Muito dinheiro. Lots of money, muito dinheiro. Também, um erro bobo pode custar a uma companhia muito dinheiro. Lots of money, muito dinheiro. What are you saying? What are you saying? What are you saying, né? What are you saying? What are you saying? O que você está dizendo? Ó, say, verbo dizer. Saying, dizendo. Então, what are you saying? O que você está dizendo? Esse what are you saying aqui, o que você está dizendo? No sentido, o que você quer dizer com isso? Você está me acusando de alguma coisa? What are you saying? Nothing. Nothing. Nada. Nothing. Nada. What I'm trying to say is You made a little mistake But it meant the company lost money Então, what I'm trying to say is O que eu estou tentando, o what, o qual I'm trying, try vem do verbo tentar I'm trying, eu estou tentando dizer, is You made a little mistake Você made, passado do verbo make Make é fazer You made, você fez, né? Made, passado do verbo make Make, fazer, made, passado Então, you made A little mistake Little, pequeno Mistake, erro, né? Lembra aqui, erro, engano Então, você fez um pequeno erro Você cometeu um pequeno erro Um pequeno engano O que eu estou tentando dizer é que você cometeu um pequeno erro But it meant, mas isso significou Esse meant é passado de mean, tá? Então, but it meant, mas isso significou Significou The company Que a companhia lost Passado de luz Perder Lost Perdeu Dinheiro Então, você cometeu um pequeno erro E isso resultou em a companhia perder dinheiro Isso significou que a companhia perdeu dinheiro E por causa disso, né? Por causa desse pequeno erro que você cometeu A companhia perdeu dinheiro That's why the boss was really angry That's why the boss was really angry É por isso que a chefe ficou tão nervosa Was really angry Conversation 2 Conversa 2 Mr. Smith Can you help me with this new software? Mr. Smith Então, senhor Can you help me with this new software? Can you help me? Então, você pode me ajudar Help Vem do verbo ajudar Can you help me? Então, você pode Help me Me ajudar With this new software? Você pode me ajudar Ou que nem, né? Mudar o poder no sentido de Capacidade, habilidade, permissão Dinheiro lá em cima Então, can you help me? Você pode me ajudar With Com This new software? Este novo software É um conjunto de componentes lógicos De um computador, né? Então, eu trouxe palavras aí Um programa Acho que o termo software Já tá bem Abrasileirado, assim, né? As pessoas já conhecem bastante Essa palavra Então, can you help me With this new software? Você poderia me ajudar Com este novo software? Yes, of course Yes, of course Sim, é claro Just click on the blue button to start Just click on the blue button to start Just Só, somente Apenas Click Clicar, né? On Clicar em Clicar em o Done, né? O o aqui Blue button Button É botão Blue azul To start Start Iniciar Começar Então, just click on the blue button to start Apenas clique no botão azul Para começar É só clicar no botão azul Para iniciar Basta apenas clique no botão azul Para iniciar Then Go into the main menu And select register Then Go into the main menu And select register Then Então, então Go into the main menu Go é o verbo ir Into Dentro, né? Lembra que eu falei lá em cima Que a gente tem o in E o into Into indica esse movimento Então Then Go into the main menu Então Entre no Main Vem de principal Main Principal E menu Menu E então Entre no menu principal And select register E selecione Registrar, né? É o verbo registrar Então Entre no menu principal E selecione Registrar Then Go into the main menu And select register Does that make sense? Does that make sense? Então That Fazendo referência ao que foi dito anteriormente Make Verbo fazer Sense Sentido E o does Está aqui por padrão gramatical, né? Eu preciso do auxiliar Does Para formar frases aí Negativas Ou interrogativas Na terceira pessoa do singular No presente simples, né? Então a gente tem o do Para as outras pessoas E o does Para a terceira pessoa do singular Frases no presente simples Então Does that make sense? Isso faz sentido? Ok Ok I click on the blue button Select register And then it starts Is that right? Então I click On the blue button Então I click Eu clico On the blue button Em o botão azul No botão azul Select register Seleciono Registrar And then it starts E então Isso inicia Isso que é o programa, né? E então A It starts Ele inicia Ele começa O starts Aqui também está terminando com S Por quê? Terceira pessoa do singular E a frase está no presente simples, né? Então Then it starts Então isso inicia E então ele inicia Ele dá início, né? Ele começa Ele inicia Is that right? Está certo Is that right? Isso Está certo All that Fazendo referência ao que foi dito, ó Eu clico no botão azul Seleciono Registrar E então ele inicia Isso está certo? No Sorry No Sorry Não Sinto muito, né? Sorry Sinto muito Let me start again Let me start again Let me Deixe me Let Vem do verbo Deixar Me Né? Pronome objeto Para eu Então Let me start again Deixe me Iniciar Começar Again De novo Novamente Click The blue button To start Então Click The blue button To start Clique No botão azul Clique o botão azul, né? Blue button Botão azul To start Para começar Para iniciar Then E então Then Então Go into the main menu And then select register Then Go into the main menu Então Entre, né? Go into Vá para dentro Do menu principal Entre No menu principal Menu Menu Main Principal And then select register E então selecione registrar Pode ser registro Também, tá? Também pode ser registro Então Aqui selecione registro Registrar, tá? And then select register E então selecione registrar Ok Got it Ok Got it Got it, né? Verbo Got Passado de get Que tem Vários usos E aplicações Significados E um deles é justamente Passar a ideia de entender De compreender Então Got it Entendi Saquei Compreendi Got it Entendi isso Compreendi isso Ok Got it Então ok Entendi Compreendi Thanks Obrigado Vou falar obrigado Porque ele é homem Tá? Então thanks Obrigado Ok Very good Então vou deixar o áudio Aqui novamente Pra você ouvir E praticar o seu listening Se você quiser fazer Download desse material No caso do áudio Ou do texto Com a tradução Basta você acessar O nosso site Pra acessar o site É só clicar no link Que fica aqui na descrição Ou fixado no primeiro comentário Ok Então é isso Eu espero que você tenha gostado Bons estudos E até o próximo vídeo Conversation 1 So Did you call Pete About confirming the delivery? You mean the date Of the delivery? Yes And then you need to Enter the delivery date Into the spreadsheet Here See what I mean? Oh yeah Thanks I forgot to do that Last month And the boss Went crazy What do you mean? She was really angry She was shouting at me And screaming You know She was horrible to me Well A silly mistake Can cost a company Lots of money What are you saying? Nothing What I'm trying to say is You made A little mistake But It meant the company Lost money That's why the boss Was really angry Conversation 2 Mr. Smith Then select register Okay Got it Thanks Conversation 1 So Did you call Pete About confirming the delivery? You mean The date Of the delivery? Yes And then you need To enter the delivery date Into the spreadsheet Here See what I mean? Oh yeah Thanks I forgot to do that Last month And the boss Went crazy What do you mean? She was really angry She was shouting at me And screaming You know She was horrible to me Well A silly mistake Can cost a company Lots of money What are you saying? Nothing What I'm trying to say is You made A little mistake But It meant the company Lost money That's why the boss Was really angry Conversation 2 Mr. Smith Can you help me With this new software? Yes Of course Just click on the blue button To start Then Go into the main menu And select register Does that make sense? Okay I click on the blue button Select register And then it starts Is that right? No Sorry Let me start again Click the blue button To start Then go into the main menu And then select register Okay Got it Thanks